Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Aqui é seu lugar. Vocês vão ver Zé Eduardo, rapaz, o homem. Eu acho que ele precisou tomar acalmante. Não é possível. Zé Eduardo não conseguiu dormir essa madrugada sem tomar um remédio. Não é possível. Vou trazer pra vocês aqui. Vocês vão dar muita risada com o Zé Eduardo. Outra coisa, Davi. É, Davi do Big Brother. Também zoando o Zé Eduardo. Mandou lencinho pra Zé Eduardo. Vou trazer tudo isso pra vocês aqui. Vamos falar também sobre a tabela do Brasileirão, que afinal de contas, o empate entre Vitória e Cruzeiro ajudou sim o Bahia. Porque se o Cruzeiro ganhasse, o Cruzeiro passaria o time do Bahia. Ajudou. E eu vou trazer também a tabela pra vocês aqui. Pra poder a gente repercutir. E a gente tem que falar sobre o lance do VAR. Não tem como, independente da resenha. Mas foi mão clara, sim. Não sei porque o VAR nos chamou e também não tô nem aí, tá bom? Antes de mais nada, serão todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia. Final da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho já chega aqui desse lado. Já deixa o like no vídeo. Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade. Distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo. Aí afora, se inscreva no canal se você não for inscrito. E ative as notificações. Porque todos os dias tem vídeos aqui. Trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Pra você, torcedor Tricolor. E pra você, torcedora Tricolinda. Bom, gente. Eu quero começar esse vídeo dizendo pra vocês que hoje. Hoje tem, sim, sorteio da Copa do Brasil, tá? Olha só. Vocês estão prontos? Sim. A espera acabou. Hoje definiremos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Betano e o chaveamento dos clubes. Até a grande decisão. CBF TV. Às 15 horas. Que comecem, que recomecem, na verdade. O jogo, sorteio da Copa do Brasil. Quarta de final. É hoje. 15 horas. Quem você queria que o Bahia pegasse? Quem você queria? Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários aí, tá? Torcedor do Bahia é orgulhoso. Torcedor do Bahia é orgulhoso, tá? Eu não. Eu quero o mais fraco. O mais fácil que eu possa passar. Nenhum é fácil, pra dizer a verdade. Mas o menos difícil, eu quero. O menos difícil. Não sou orgulhoso. Porque lá na frente a gente vai pegar o time mais forte. Então, se eu puder pegar a facilidade agora, eu quero. Eu quero é passar de fase. Eu não tô nem aí. Bom, bora lá. Continuar nosso giro de notícias. Que agora eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Primeiro, o lance. O lance capital da partida. E vocês vão ver por que que Zé Eduardo pegou ar. Zé Eduardo quase arranca os poucos cabelos dele. Olha aqui esse lance. Realmente, é algo assim que não tem o que discutir. Bate na mão. Bate muito na mão. Bate muito. Não tem o que falar. O lance foi mão, sim. Bateu na mão do jogador do Cruzeiro. Não tem. Mas, velho. Antes que muitos falem. Ah! Porque pode acontecer com o Bahia. Já aconteceu com o Bahia várias vezes. Teve uma torcedora do Vitória que veio me recriminar no Instagram. Veio comentar. Ah! Você tá... Não é sobre o Vitória. É sobre o futebol brasileiro. Sim. E quando o Bahia foi roubado. Quando o Bahia foi prejudicado. Quando meteram a mão no Bahia. Eu não vi. Nenhum torcedor do Vitória. Ah! Porque é sobre o futebol brasileiro. Não, meu amigo. Todos os times estão sendo prejudicados. A arbitragem no Brasil é um lixo. A arbitragem do futebol brasileiro. Ela é um lixo. E não é contra o Vitória. É contra todos os times. Todo mundo é prejudicado. Essa de hoje foi mais uma vergonha. O Vasco também teve um lance. Todos os times estão passando por isso. Então assim ó. Engole o choro. Engole o choro. Manda áudio viu. Manda áudio. Não pensa comigo não. Quando o Bahia foi prejudicado. Os torcedores do Vitória. Todo mundo ficou alugando os torcedores do Bahia. Todo mundo dizendo que é de Naldão. Ah! É de Naldão. Meu pai é de Naldão. Como eu vi gente falando. É de Naldão. É Vitória. Chupa. Não sei o que. Pronto. Quando o Bahia foi prejudicado. Não fizeram também isso. Agora é a nossa vez. Agora também é a nossa vez. Vai chegar algum momento que o Bahia vai ser prejudicado de novo. E vocês vão vir alugar a gente. Então agora é a nossa hora. Chupa. Manda áudio viu. E olha só gente. Sabe quem foi que estava também. Quem estava alugando também o Zé Bocão. Davi. Davi do Big Brother. Bora ver aqui o que foi que ele colocou no Instagram dele. Depois eu vou colocar aqui. Isso aqui não. Isso aqui não Davi. Pelo amor de Deus. Coloca aqui para vocês aqui. Aqui ó. Tá concorrendo a moto 160. Gente. E passar aqui para lembrar. Você que faz parte do grupo. Do nosso amigo. Se liga Bocão. Hoje eu vou estar enviando 0800. Por minha conta. Para todos os torcedores do Vitória. Igual o nosso amigo. Se liga Bocão. Um lenço. Totalmente de graça. Porque hoje tem jogão. Vitória e Cruzeiro. E hoje o Vitória vai tomar pau. Nesse jogo seu Cruzeiro. Viu Bocão. Então esqueça tudo. Viu. Eu vou estar mandando deixar um lenço em sua casa aí. 0800 por minha conta. Então você que também. Quer apostar nesse jogo. Bom. Tá aí gente. Davi. Alugando o Zé Eduardo. Antes do jogo. Isso aí foi antes do jogo. E olha só Zé Eduardo. Olha a situação de Zé Eduardo. Após o jogo velho. Olha a situação. Primeiro bora aqui nos stories. Bora olhar aqui nos stories. Ele repostou. Aqui. Cadê? Acho que o Wagner Leonardo fez uma... Não dá pra esse cara apitar o Diogo do Vitória nunca mais. Ele e a equipe do VAR. E agora bora pro show. O Vitória foi roubado dentro de casa. Dentro de casa. Foi mesmo rapaz. O Vitória foi roubado. Assaltado. Foi mesmo rapaz. O Vitória foi assaltado dentro de casa. Esse cara não pode sair do Barradão assim à toa não. Pode não. Roubou. Meteu a mão. Roubou o Vitória. Você nunca mais pisou os pés aqui. O Vitória fez 24 pontos legalmente. E o que esse cara fez foi um assalto. Um assalto. Roubou a mão. Roubou no empurrão. E não acontece nada, Edinaldo. Nada. De novo. De novo. O Vitória foi roubado dentro de casa. Dentro de casa. O Vitória foi roubado. Assaltado. O Vitória foi assaltado dentro de casa. Esse cara não pode sair do Barradão assim à toa não. Roubou. Meteu a mão. Roubou o Vitória. Você nunca mais pisou os pés aqui. O Vitória fez 24 pontos legalmente. E o que esse cara fez foi um assalto. Um assalto. Roubou na mão. Roubou no empurrão. E não acontece nada, Edinaldo. Nada. O Vitória... Tá aí, gente. Já chega. Rapaz, manda áudio, viu, meu irmão? Não tô nem aí. Tô nem aí. Porque quando o Bahia é roubado, o neguinho, ó, vem pra cima de mim. Manda um bocado de mensagem. O Vitória enche meu direct de mensagem. Meu WhatsApp. Teve o Vitória que descobriu até meu número e me ligou. É, vocês sabiam disso? Eu acho que eu nunca falei isso, não. Também tô falando do Vitória que descobriu meu número pelo grupo do WhatsApp aí, ó. E me ligou pra poder ficar zoando o Bahia. Então agora chora. Chora. Não tenho pena, não. Chora. Agora é comigo, não. Bom, agora deixa eu trazer pra vocês aqui. Porque Zé Eduardo, ele disse que o Vitória fez 24 pontos, né? Então bora olhar aqui como é que tá a situação do Vitória nesse momento. Já que o Vitória fez 24 pontos. Bora começar aqui pela parte de baixo da tabela. E não, Fernão. Tá com 22. Tá com 22. Tá aqui, ó. O porteiro da zona de rebaixamento. Com um jogo a menos do que o Fluminense. Se o Fluminense ganhar o jogo, um abraço pro Vitória. E aqui na parte de cima, que é onde o Bahia está, graças a Deus, que o Bahia se mantenha. Tá aqui, ó. O Botafogo com 46. Fortaleza fazendo uma campanha assustadora. Muito boa a campanha. Com 45 pontos e um jogo a menos. Um jogo a menos. Então se o Fortaleza ganhar, o Fortaleza passa o time do Botafogo. Palmeiras com 41. Flamengo com 41. Bahia aqui, ó. O Bahia conseguiu se manter com 38 pontos. São Paulo também tem 38 pontos. O Cruzeiro tem 37. Só que o Cruzeiro ainda tem um jogo a menos do que o Bahia. Então o Cruzeiro ainda corre o risco do Bahia ser ultrapassado pelo time do Cruzeiro. Tá? Mas a gente vai torcer pra que isso não aconteça. Bom, nação, é isso. Vou finalizar por aqui. Obrigado a todos vocês que participaram. A live ontem foi muito massa. Assistam a live que vocês vão dar muita risada. Tamo junto. Até a próxima. Você vai estar no lugar certo. Fui. Não, não me bota. Não me bota.